Iniciar, Toledinho já está amuniciado com a metralhadora de mágoas, né? Com o que o América fez e a partir de agora ele analisa América 0, Caldense 1. É, Isabel, amigos da bancada aí, pessoal de casa, eu esperava mais do América, né? Agora, o Gão já falou isso aqui, a Caldense é um time muito bem armado. E olha só a jogada, cara, debaixo da perna do Tales, cruzou, o Messias não chega, o Cavicchioli solta a bola errada, tudo errado, tudo errado. Isso aí foi um show de horrores, foi um show de horrores do América, né? De todo mundo. O Tales foi apavorado para entrar, tomou a caneta, mas chega de ter tido uma cobertura, não vamos crucificar o menino. O Messias fica naquele cerca-lorenço dele, igual foi o gol lá do Palmeiras. Não pode, Messias, tem que chegar no cara, tem que chegar no cara, o futebol hoje é mais rápido. E aí a gente está vendo só a Caldense jogar. A Caldense teve boas chances, né? O América praticamente não teve oportunidade, aí já tinha colocado o Léo Passos, né? Muito pouca chance, muito pouca... Aí o Vitão dá essa virada. Teve uma bola que o Gustavinho ajeita para o Rodolfo também, é o único lance de mais perigo. O América fez muito pouco, e o que eu falei aqui antes, se não faz um gol na Caldense, com todo o respeito, que é um dos melhores times do interior hoje, se não faz um gol na Caldense, não vai fazer nunca no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, aí fica apertado para disputar a primeira divisão. Estou muito preocupado. Pois é, falando em não fazer gol, a gente...